Tu não vês que é a beleza de uma flor Tá na essência divina, no clamor Valoriza o teu natural Mulher é um ser genial Não muda a mão Olhar pra esse rosto Ai que perfeição Deus te desenhou Não precisei de make-up Nem de perucas Vai agradar o teu homem Teu brilho é natural, mulher Tá-se a brilhar, tu já brilhas Oh, tá-se a brilhar É tão brilhado Tá-se a brilhar Tu já brilhas Oh, tá-se a brilhar É tão brilhado Tá-se a brilhar Tu já brilhas Oh, brilhado Eles tentam ofuscar o teu brilho, mana Querem que você deixe de ser você São a régua deles pra tua beleza poder evitar Mas tu não precisas não De seguir nenhum patrão Se tens filho em casa então Olha Olha meus irmãos Ai que perfeição Deus te desenhou Não precisei de make-up E de perucas Pois brilhas Com a nature Tá-se a brilhar Tu já brilhado Tá-se a brilhar É tão brilhado Tá-se a brilhar Tu já brilhado Tá-se a brilhado É tão brilhado Tá-se a brilhar Tu já brilhado Brilha Agora todos os planos cabem Surpreendem e veem que estou lá Não aguento muito em mim Brilha Brilha, brilha 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 Fatorize o teu natural Mulher é um ser genial Não vou dar de novo Brilha Brilha Obrigado.